Vandalismo do Augusto dos Anjos Meu coração tem catedrais imensas Templos de priscas e longe em quase datas Onde o mundo é de amor em serenatas Canta aleluia, virginal das crenças Ou na ogiva fúlgida e nas colunatas Veta ilustrais e radiações intensas Cintilações de lâmpadas Suspensas e as ametistas E os florões e as pratas Com os velhos templários medievais Entrei um dia nessas catedrais e nesses templos Tão claros e risunhos E erguendo os lábios e brandindo as astas Num desespero dos iconoclastas Quebrei a imagem dos meus próprios sonhos E os meus próprios sonhos